Olá a todos e a todas. Neste Papo de Mãe, nós vamos analisar ponto a ponto a nova política nacional de educação especial. Por que especialistas em inclusão e famílias que vivem esta luta estão falando em retrocesso, Mari? Pois é, Rui, está aqui com a gente a Mariana Rosa, minha xará. E a Mariana, ela é várias coisas, né Mariana? A Mariana, olha, ela é jornalista, ela é uma ativista da inclusão, ela é consultora em educação inclusiva e principalmente mãe da Alice. A Alice tem sete anos, né Mari? A Alice tem paralisia cerebral e a própria Mariana também tem uma deficiência que você tem baixa visão, é isso Mari? Conta pra gente a sua história, a história da Alice e esse seu envolvimento com a inclusão que nós do Papo de Mãe há tantos anos também defendemos. Então, estou super feliz de poder ter essa conversa aqui com vocês, esse papo, porque é um tema que é tão importante, não só pra mim, né, que vivo a experiência da deficiência comigo, com a minha filha, enfim, mas pra todos nós, né, um tema que diz respeito ao nosso projeto de mundo, à nossa sociedade, né. Eu me tornei uma mulher com deficiência, na verdade eu falo o seguinte, eu adquiri a baixa visão um ano atrás, mas eu saí do armário e me assumi uma mulher com deficiência no início desse ano, justamente porque a minha deficiência não é exatamente escancarada, né, então em geral eu passo, né, como alguém que não tenha deficiência, mas eu fui aos poucos entendendo a importância de eu me afirmar a partir desse lugar, que é um lugar político também, é um lugar de reivindicações, né. E a minha filha, ao contrário de mim, nasceu já com essa condição, ela nasceu prematura, com 29 semanas, realmente muito pequenininha, e ficou 145 dias na UTI, teve várias complicações e com 40 dias de vida ela teve uma parada cardiorrespiratória que durou 26 minutos. E aí, em razão disso, ela tem a paralisia cerebral, tem epilepsia e tem baixa visão também, e é isso. Bom, é isso o relatório médico, ela é muito sapeca, muito graciosa, muito inteligente, muito amorosa, muitas outras coisas. E daí eu queria começar falando da questão do preconceito, porque no Papo de Mãe a gente procura informar justamente para quebrar preconceitos. Então, eu acho que a primeira dificuldade da pessoa e da família que tem alguém com alguma deficiência é já, de cara, quebrar qualquer tipo de preconceito. E a inclusão faz parte desse processo, não é isso? Faz muito, porque o preconceito, no caso das pessoas com deficiência, o preconceito se chama capacitismo, né. Fazendo um paralelo é como racismo em relação às pessoas que são negras. E o que que é o capacitismo? É essa possibilidade que a gente tem, que a gente considera que é natural, de hierarquizar as condições, os modos de ser e de estar no mundo. Então, a gente elege aquilo que a gente considera que é normal, né, que tá dentro da norma, e tudo que não corresponde a esse ideal, a esse suposto padrão, é considerado um desvio. E daí eu categorizo, e não só categorizo, mas hierarquizo essas vidas, né, esses grupos de pessoas. Isso é o capacitismo. Quando uma pessoa não corresponde ao ideal da normalidade, ela é considerada uma pessoa menos capaz, né. E aí a gente acha incapaz de tudo, incapaz de aprender, aí falando da escola, incapaz de amar, de ser amada, incapaz de trabalhar, incapaz de cuidar, né. Isso vai pra vários aspectos da vida. A grande oportunidade que a gente tem de mudar isso é, de fato, experimentando a inclusão, né. Porque como é que eu vou aprender a conviver com uma pessoa, a respeitar uma diferença, a considerar uma característica como parte da possibilidade de ser vivo, né, se eu não estou exposta ao convívio. Você escreveu um livro que é o Diário da Mãe da Alice. Conta pra gente um pouco dessa obra e o objetivo dela. O Diário da Mãe da Alice foi um livro que eu escrevi a partir dos primeiros registros, assim, que eu fui conseguindo fazer logo depois que a Alice nasceu. Eu diria no primeiro ano dela de vida, né. Que era um ano em que nós estávamos todas, todos, né, incluindo o pai dela, em carne viva, assim. Era um ano muito difícil. A gente lutou muito pela sobrevivência dela. Então, são registros, assim, são relatos de muito amor, né, de muito desejo de que essa filha continuasse com a gente. E de muito acolhimento da condição dela, né, de muita compreensão. É um livro que é uma declaração de amor, eu entendo. Eu acho que a minha maternidade é única e singular e compõe um bojo de maternidade, né, que tem tantas outras experiências singulares. Talvez o equívoco esteja em a gente falar maternidade, no singular, né, são maternidades. Ela ir pra escola também não foi uma coisa óbvia pra mim, né. Eu também, como nunca tinha visto alguém com uma condição próxima da Alice num ambiente escolar, eu cheguei a imaginar que ela talvez não fosse uma criança de ir pra escola. Então, eu precisei também acreditar nisso. Não, ela vai pra escola. Quem tem que se ajustar é a escola, né. A escola é que vai ter que dar conta da presença dela lá dentro. E a escola vai ganhar muito com a presença dela lá dentro. E ela tem uma vida que não depende de mim ou da minha mediação, né. E isso é muito importante pra ela e também pras outras crianças que estão encontrando maneiras de se comunicar com ela. Acho importante registrar, né, a Alice é uma criança que não fala. Ela é cadeirante e não fala. Não fala com a voz, com as pregas vocais. Ela fala com o corpo inteiro, né. Então, isso é muito, muito bom. E me fez compreender também que a gente tem que estar em todos os lugares. Não é só estar na escola, é estar no mundo. E Mariana, eu queria que você fizesse uma análise dessa nova política nacional de educação especial. Então, é uma política muito sedutora, né, Roberta. Porque ela chega num momento, pra gente pensar juntos, assim. Nós temos só 12 anos de experiência de acolher todo tipo de criança dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma escola. 12 anos, numa perspectiva histórica, né. Se a gente pensar nas mudanças estruturais que precisam acontecer, é nada. É uma piscada de olho, né. Além disso, tem então todos os estranhamentos, os embates, as dificuldades, as situações de discriminação e de bullying. Que, sobretudo, as famílias que têm filhos com condição próxima à da Alice, né. Que a gente chama de deficiência grave, né. Nós estamos exaustos de viver isso, né. De ver os filhos serem discriminados. Ou de ver que eles não estão aprendendo. Que eles estão dentro da sala, mas só estão lá. Não estão, de fato, aprendendo. Ou de ter que lutar pela matrícula, né. Pra vocês terem uma ideia, eu tive seis negativas de matrícula quando fui matricular ali em cima. Mas, se isso já é muito ruim, existe ou existia, até então, uma legislação a qual a gente poderia recorrer pra dizer, olha, isso é direito dela. Você está infringindo, você é escola, né. Instituição, você está infringindo um direito, um direito humano, que é o direito à educação. E você precisa dar conta disso. Não se pode negar um direito. Então, com todas as dificuldades, né, a gente estava amparado pra exigir da escola que ela tivesse tecnologias assistivas, que ela tivesse acessibilidade, que os professores tivessem formação. Porque é isso que tem que fazer, né. As coisas aí que tem que se ajustar as pessoas, não o contrário, né. Quando chega essa política e encontra essas famílias exaustas, parece sedutor, parece bom. Ai, finalmente vou ter um lugar pra colocar o meu filho, a minha filha, e ele não vai ser discriminado, e ele não vai ser segregado, e ele vai ser acolhido por uma equipe especializada. E aí tem vários pontos pra gente pensar. Primeiro, ele não vai ser segregado lá, porque ele foi segregado de princípio. De que isso adianta? A gente vai levar essa bolha pra todos os espaços e lugares do mundo? É assim que a gente vai viver? Não faz o menor sentido, assim, eu vou tirar do convívio pra que as pessoas que não sabem conviver possam ficar tranquilas. Depois, essas crianças, tudo bem, elas precisam de fato de terapias, de assistência, de pessoas especializadas, de fono, de físio. Mas a escola é lugar de aprender, né. A escola não é clínica. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dar conta do direito à educação pra essas crianças? Então, a gente lutar pela educação inclusiva significa lutar pelo fortalecimento do SUS, lutar por políticas de assistência social. Não dá pra fazer uma coisa sem a outra. E o mais importante disso tudo, né, tem vários aspectos, mas assim, pra uma primeira, eu acho que é uma política, um decreto, né, que é inconstitucional de princípio. Nós temos no Brasil, né, aliás, nós temos no mundo inteiro uma convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência que foi assinada por 160 países em 2006 e que o Brasil fez uma emenda constitucional, então aqui é parte da nossa constituição, em 2009. E lá diz que nenhuma criança pode ser discriminada por sua característica, por sua deficiência, que todas têm que ter direito e acesso à educação. Então, quando a gente faz isso, a gente tá infringindo essa convenção que no Brasil faz parte da nossa constituição. Então, eu fico me perguntando, a que ponto chegamos? Em 2020, a gente tá tendo que defender algo pra que seja derrubado e algo que é inconstitucional. Eu fiquei até com uma dúvida, Mariana, porque algumas pessoas falaram, ah, mas os pais vão ter opção. Só que eu fico imaginando que se existe a opção de não colocar o filho na escola, como você falou, acaba sendo sedutor e daí também tira das próprias escolas e das políticas públicas a obrigação de investir na inclusão. Você falou, você tem toda a razão no que você tá dizendo. E uma coisa que a gente precisa desconstruir, né? Educação não é opção, educação é direito. Eu não tenho como família esse direito de decidir se a minha filha vai frequentar a escola ou não. Ela tem que frequentar a escola e a escola tem que dar conta dela, né? Então, esse é um ponto. E, de fato, isso vai acontecer, porque, olha, só pra gente ter uma ideia, no ano passado, nós tivemos o menor investimento dos últimos 10 anos na pasta da educação. O menor. Quer dizer, já é um investimento pequeno. E daí, a partir do próximo ano, a gente vai ter esse investimento sendo deslocado pra outras instituições. Quem é que ganha com isso? E que condição a escola pública, que já vive um processo de depreciação, vai ter na hora de acolher essa criança? A família, a escola vai falar, desculpa, não tem a menor condição de receber a sua filha aqui. Ninguém pensa que existe uma outra opção, que não é nenhuma dessas duas, que é a gente ter uma escola decente pra todas as pessoas. É isso que a gente tá defendendo. Uma escola decente, uma escola de qualidade, uma escola que seja pra todas as crianças. Eu também não quero que a minha filha fique lá, feito um boneco dentro da sala de aula. Mas eu também não quero que ela seja segregada como se a culpa fosse dela. A culpa é do sistema. A responsabilidade é da sociedade. Como você imagina que seria pra Alice, se ela não tivesse tido essa experiência de ir pra escola? Eu acho que seria tristíssimo, porque a Alice é uma criança que adora a escola. Ela vai sorrindo pra escola, ela gosta de estar lá, ela aprendeu muito lá, ela se desenvolveu em vários aspectos. E sabe que esses dias eu me vi tendo que explicar pra ela esse decreto, né? Porque ela tá vendo eu aqui em casa, conversando com várias pessoas, escrevendo sobre isso, tentando debater a respeito. E aí eu tive que explicar pra ela. E é das coisas mais constrangedoras, né? A gente explicar o inexplicável. Olha, filha, é que tem gente que acha que você não pode estar na escola junto com as outras crianças porque você tá na cadeira de roda. Como é que se explica uma coisa dessa? Não se explica, né? E aí eu perguntei, você acha isso ok? Você acha isso bom? Você gostaria de não estudar com os seus colegas? E ela disse, não, eu gosto de estar lá. Eu gosto de estar com os meus amigos. E fui falando de todos, né? Então, então você me apoia, filha? Posso seguir brigando? Pode! Então tá bom. Tô lutando, tô brigando se for preciso pra que isso não aconteça. E pensando no coletivo, né? Acho que é importante dizer isso. Essa luta é a luta pra um projeto de sociedade, pra uma coletividade. Não é pra minha filha só. Então essa luta também não é só minha, né? Ela é de vocês que estão até aqui promovendo esse espaço, chamando pra si a responsabilidade que cabe a vocês e é de todos nós. Eu sinto assim que a humanidade da gente cresce a cada vez que a gente pode conviver, né? Com a diferença, com pessoas que são muito diferentes da gente. E eu quero lembrar pra vocês que estão aí nos assistindo que no site do Papo de Mãe tem um artigo da Mariana sobre isso. E ela colocou oito pontos aí de críticas a esse decreto. Ele é inconstitucional, autoritário, distorcido, capacitista, manipulador, injusto, malicioso e vendido. São esses pontos e principalmente, né? Que a gente não tome decisões pelas pessoas com deficiência sem a participação delas, né? Nós somos aptos, estamos aptos, somos capazes de decidir por nós. As decisões não podem acontecer por nós, elas têm que acontecer conosco. Mariana, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço, foi uma alegria, um prazer, uma honra. Eu admiro muito vocês, obrigada. Ah, que linda, obrigada. E lindo o seu sotaque mineiro, que você tá aí em Belo Horizonte, que a tecnologia nos proporciona essas oportunidades também, né? Rua e Mari. Verdade, muito gostoso. E um beijo pra Alice e um beijo pra você, Mariana. Obrigada, é um luto pra vocês também. Obrigada.